Pera aí, te passa E fala pessoal, beleza? Aqui é o K6C interpretou pra vocês mais um vídeo Depois de muito tempo com o canal parado, eu resolvi trazer uma gameplay Porque eu vou voltar com o canal novamente Porque eu parei, porque muitas coisas estavam acontecendo na minha vida social E eu precisava estar resolvendo E como vocês sabem ou não sabem, eu peguei um carrinho novo Na verdade, um carrinho novo não Eu peguei um carro pra mim, meu primeiro carro Eu vou estar trazendo vlog pra vocês, carro vlog aí pra vocês Tá vendo meu carrinho Eu vou estar andando com o carro, mostrar pra vocês E pessoal, eu estou muito feliz, meu primeiro carro E eu espero que vocês gostem também Que a minha felicidade seja a felicidade de vocês também Então pessoal, aqui ó, tem o modo classic Ranked, ranqueada Battle Royale, Battle Guard Então, Big Red Eu não sei o que é isso aqui não Mas Vamos jogar um classic aqui Pra ver como que é Eu já joguei algumas partidas, não vou mentir pra vocês Pra ver como que é o jogo E pessoal, o jogo não tem servidor BR O jogo, ele só tem servidor russo por enquanto Parece que só vai ter servidor BR daqui a alguns meses só E quando eu lançar servidor BR vai ser melhor ainda Porque tá tendo alguns bugs Dá pra dar alguns tiros sim Matar algumas pessoas Mas você tem que atirar antes do cara estar no lugar Então você tem que prever Porque se você for tentar atirar no cara Muitas das vezes você não pega o tiro Beleza? Então Vamos parar de enrolação E vamos pra partida Beleza? Rapaz Finalmente Finalmente Começou a partida aqui Ai, tá carregando agora Os detalhes Configurações Os processos Os Os ping Os bug Os hack Pessoal Infelizmente Eu não sei dizer pra vocês Se tem hack ou não Nesse jogo Porque como o servidor é russo Então Buga Então você não sabe se o cara está atirando em você antes ou depois Entendeu? Mas ó Tá 3x3 já Ó Tá vendo ó Levei tiro da moita Aí Beleza Ó Aqui ó Aqui é o cara ficar tudo na moita O cara fica tudo na moita Aqui é tudo Tudo snipado Ó Rapaz Tô muito ruim Meu Deus do céu Tá bom Pensei que eu não ia pegar Né Tá bom Pensei que eu não ia pegar O cara me detonou o final sniper Ó Bugando Bugando Tá vendo Terridor Ó Peguei Ó Nossa Eu vi a bala atravessando Meu cara Vamos pra cima Vamos pra cima Então Vamos pra cima Vamos pra cima Vamos pra cima Ah, mentira, haha, eu tentando pular ali igual cangurudo, não vai. Ai! Tentei parar ali, tentei parar ali, mas não deu um salto não, roubei o kill, roubei o kill mesmo. Vai, munga, vai olhar os passos. Saiyramo tá aberto aqui dois, Saiyramo tá aberto, você não vê nada, você não vê nada. Ele é batido de graça, oh cara, é minha frente mano, os calçados é minha frente mano. Ai meu pai. Olha os caras voando pra cima. Ah, não dá pra ver bro, os caras atira e entra dentro da casa doido. Não dá um tiro doido. Ah, para lá na janela doido. Ah não, que mentira doido. Não, não preciso ver essa janela aí cara. Tô tentando dizer que não doido. De onde tá me tirando? Ah, para, o cara já vem na mira, já, do, ah, gente, eu sinto muito dizer pra vocês, mas eu acho que, é, tem hack, cara, nesse jogo, já, o jogo mal lançou, já, tem hack, cara. Não é porque eu tô perdendo, não, cara, mas o cara já vem na mira, já, do, já vem marcando, já, o cara já vem na mira, já, entendeu, fica difícil, entendeu, ó, 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 sei lá, sei lá, sei lá, eu acho muito, muito estranho, cara, esse tipo de tiro, sabe, é, eu tô atrás da árvica vai matar, eu acho que eu tô passando aí mesmo, perdemos, perdemos, eu vou ativar esse mapa, isso é, eu acho que eu tô passando aí mesmo, perdemos, perdemos, eu vou desativar esse mapa, isso é, não tem visão de nada, 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 que mapa que é, aqui, né, é, eu vou escolher os mapas melhor, filho, eu vou ficar me matando, passando raiva tua não, hein, com o mapa assim, é ruim, é ruim, isso não é arma não, isso é um foguete, você tá doido, isso não é arma não, não, isso é um foguete, esse tá doido, rapaz, só bora, vamos dar tiro nesses caboclo ruim, cadê minha arma, duro, ah, bom, mentira, eu atirei primeiro, ai, ixi, esse aqui tem que ser, tem que ser esse aqui mesmo, não tem como ser outro tipo de arma não, vou matar na faca, não tem uma arma, ai, a mais, hagando eu não sei também, pra ser isso, sim sucesso, mas vaiō eu também, bom, amig vomitando rolo, vou matar na faca, agora é um segredo, dê que a sangue para morrer lado, ai, ai, sai dimensão, ai do whats do plano não, sai da minha frente se eu posso! tchau, vauô, tem medo ta junto um pouco mesmo, ai, eu tava aqui, Pô, cadê minha arma, doido? Ah, mano, cadê minha arma, doido? Ah, apareceu minha arma aqui, doido. Ah, mentira. Nossa, ele dá aquele cantinho ali, eu consigo levar todo mundo. Então, bora. Ah, eu tô aqui, eu tenho pocket. Ah, eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui. Ah, eu tô aqui. vai de palhaçar com a minha cara né meu, vai de palhaçar com a minha cara né meu sou camper mesmo, sou camper mesmo aaaah não foi, não foi, não foi, não foi corre meu, corre meu, corre ai eu dou um tiro no braço e o cara morre, ai eu dou um tiro na cabeça e o cara não morre não 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 é O que é isso? O que é isso? Fique em frente! Estou em frente! Estou em frente! perdemos mas é isso pessoal vou finalizar a gameplay por aqui eu espero que vocês tenham gostado já se inscreva no canal dê seu like ativa o sininho e compartilhe com os amigos esse novo jogo aí Royale aí é muito bom ter jogo de FPS aí para a gente estar distraindo um pouco né mas espero que não tenha hack futuramente eu espero que logo eles lança logo serve BR para não ter tantos bug assim para nós ter certeza se é hack ou não é isso aí pessoal falou e fui E aí